Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um tour aqui pelo AP, que depois que eu me mudei, eu não fiz, né? Eu só fiz um mini tour uma vez, pra vocês conhecerem um pouco, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é tudo simples, não tem nada de luxo, não tem nada demais, ainda tem algumas coisas que eu quero estar fazendo aqui, mas isso aí é com o tempo que eu vou fazendo, né? Então, vamos lá! Aqui na entrada tem esse tapetinho, e na porta tem esse quadrinho. Então, vamos entrar. Quando a gente entra, a visão é essa. Então, vamos começar. Aqui fica a mesa de jantar, ali fica aquele quadrinho que eu mostrei no vídeo de comprinhas, e a mesa aqui. Aí, virando pra cá, fica ali o nosso negocinho de chave, atrás da porta. Aí, do lado de cá, tem, é, ali fica a bancada, uma bancadinha, né, da cozinha. Aí, aqui fica o ventilador, as coisinhas da sala. Aqui tem um papel de parede que já veio no apartamento, então a gente deixou. A gente achou bonitinho. Aí, aqui vem a cozinha. Aqui, fica a geladeira, esse vasinho que a minha mãe me deu, que eu adoro, de pimentinha. Fica o interfone ali. E a geladeira. E o armário. A pia. E aqui é a lavanderia. Tem roupa no varal, aqui é a realidade, gente. E aqui é a lavanderia. A gente coloca essa cola. E aqui é assim. Aí, dali já, daqui já é a cozinha. Aí, aqui é o quartinho do meio. A gente ainda tá aqui, a gente ainda vai colocar uma cortina aqui, igual a da sala, igual a do meu quarto, em persiana, né. Aí, a gente comprou essa caminha, porque sempre minha mãe tá vindo, o Vitor Hugo tá vindo pra cá, então... E pra quem vir aqui também, né, se tiver alguma visita, tem essa caminha aqui. E aqui é o ventilador de teto. E aqui é o cantinho da bagunça, assim, vamos dizer, né. Fica a minha tábua de passar. Alguns jornais ali que eu tenho que levar pra minha prima. Uma lata de tinta que sobrou da reforma. O ventilador. E essa TV aqui era do meu pai, então eu deixo ela aí. Não vou me desfazer dela. Né. Depois, quando eu for na minha mãe, eu vou levar ela pra ficar lá guardadinha. Aí, aqui... Basicamente, em frente, né, ao quartinho do meio. O quartinho de visita, tem esse banheiro aqui. E aqui, assim... Ai, caramba, pode cair. Aqui... Olha lá eu. Aqui fica a minha caixinha de remédio. Aqui são algumas coisas da minha mãe, que ela já deixa aí. Aqui fica o banheirinho dela. Saindo desse banheiro, aí tem esse corredor, que é o nosso quarto. Tudo simples, tá, gente? Aqui é o nosso quarto. Tem ali o espelho, ali um quadrinho. Essa persiana, que eu também quero colocar no quarto do meio. O guarda-roupa, né. Ali fica a minha balança, cama. Ventilador de... Meu ventilador de teto. Aqui fica a cômoda e as tranqueiradas de internet, telefone. Meu tripé. É meu protetor, minha Santa Rita. E algumas coisinhas. E aqui é o banheiro. E aqui é o banheiro do nosso quarto. Assim. Um baguncinha normal. Esse banheiro é que eu sempre filmo pra vocês, quando eu tô limpando e tal. E aqui tem... Dois nichos. E ele é assim. Meus amores, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pra receber os vídeos em primeira mão. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.